A história é assim, pessoal. Uma vidente se aproxima de uma senhorinha de 82 anos. Essa senhorinha tem uma filha, que sempre teve uns problemas de saúde. A vidente então diz pra essa senhorinha, olha só, eu tô vendo aqui. A senhora não me conhece, eu não te conheço, mas eu tô vendo aqui que tem uma filha. A senhora tem uma filha e a senhora se preocupa muito. E a velhinha, sim, eu tenho. Vem pro meu apartamento que eu vou te contar mais algumas coisas que eu tô vendo aqui. A suposta vidente levou essa idosa pro apartamento e ela sabia segredos dessa senhora, da família dessa senhora. E só realmente uma vidente poderia saber. A vidente falou, olha, tua filha vai morrer e só eu posso salvar a vida dela. Mas pra isso a senhora tem que me depositar 5 milhões. É assim que começa a história de uma filha que se junta com outras golpistas pra poder extorquir a própria mãe. Mas quem foi o marido da idosa, da dona Genoveve? Como ele ganhou tanto dinheiro e como ele comprou tantas obras de arte? Jean Boguissi foi um colecionador e marchand brasileiro. Marchand é um negociante e colecionador de obras de arte, principalmente quadros, né? Ele foi pioneiro no mercado de artes no Brasil. Jean Boguissi começou a comprar obras de arte ainda nos anos 60. Ele possuía um acervo com os mais importantes quadros de artistas brasileiros. Justamente o acervo que vocês viram nas reportagens da TV. Jean Boguissi nasceu na Romênia em 1928. Lá ele estudou engenharia e aos 19 anos ele se mudou pra Paris. Se mudou forçado, né? Por causa da Segunda Guerra Mundial. Em uma entrevista ao jornal O Globo no ano de 2012, Jean Boguissi disse que sempre gostou de eletrônica. E lá, ainda na Romênia, ele construiu um radinho de ondas curtas. E aí um dia ele sintonizou nesse rádio o Winston Churchill falando que uma cortina de ferro soviética cairia sobre a Romênia. Então ele achou melhor fugir de lá e foi pra Paris. Em Paris ele viveu sem documentos, dividindo um quarto de hotel com três personagens interessantíssimos pro mundo da arte. Certamente eles influenciaram Jean nesse período. Ele morou com o secretário do escultor Brancuzi, o grande escultor Brancuzi, que foi o mais célebre escultor romeno e um dos principais nomes da vanguarda moderna. Morou junto com o escritor americano James Baldwin, que foi o autor do aclamado romance Go Tell It On The Mountain, que não tem tradução pro português, mas que a revista Time incluiu na sua lista dos 100 melhores romances escritos na língua inglesa. E também morou com o antropólogo romeno Henry Starr. Com esse cara, com esse antropólogo, Jean Bouguice saiu lá da França e veio pro Brasil. Ele chegou em 1949 no Brasil, chegou no Rio de Janeiro, a bordo de um navio francês, sem dinheiro, sem documento e foi morar na praia. Ele foi morar na areia da praia, na rua, nos primeiros dias, nos primeiros meses da vida dele. Nesse período ele começou a trabalhar, a fazer pequenos serviços de conserto de eletrônicos, consertando rádios, que era a paixão dele. Então, depois de algum tempo, ele decidiu ir pra Belo Horizonte. Parece inacreditável, mas um dos negociadores de artes mais importantes, mais respeitados do Brasil, começou a vida sem lenço, sem documento, num país diferente, como imigrante, morando na areia da praia. A única coisa que Jean Bouguice trouxe com ele foi o talento. Agora, em BH ele começou a trabalhar como eletricista na Casa Snard e conheceu Guinard. Guinard foi um pintor e professor brasileiro que ficou famoso por retratar paisagens mineiras. São lindos os quadros. Jean Bouguice, o pai da mulher acusada de dar um golpe na própria mãe, ele se mudou pra Governador Valadares, em Minas Gerais, e passou a trabalhar na firma de engenharia Morris Crutzen. Ele já fazia alguns desenhos expressionistas, com temas tirados da miséria local, ali, de Governador Valadares, de Minas, né? Então, é nessa época que ele desenvolveu o gosto por desenhar, e também foi animado por uma exposição que ele viu do Van Gogh, em Paris, em 1948. Então, ele volta pro Rio de Janeiro, depois que ele começou a desenhar e ficou animado com isso, né? Montou uma oficina de concerto de televisões, concerto de televisões, hein? Olha a história do Jean Bouguice. E, ao mesmo tempo, ele passou a trabalhar como vitrinista das lojas Ducal. Você se lembra das lojas Ducal? Meu pai fala muito dessa marca. E as lojas Ducal pertenciam a José Carvalho, que também era sócio da Petit Galerie, onde o Bouguice teve a sua primeira experiência como galerista, ao realizar a exposição do pintor primitivo Pedro Paulo Leal, que foi um pintor nascido em São João de Miriti, e que foi descoberto por Jean Bouguice, onde? Nas ruas. Pedro Paulo Leal expunha nas ruas, nas calçadas, e o Jean Bouguice viu esse cara, adorou o trabalho dele, e trouxe ele pra dentro da galeria. Então, o cara chegou como imigrante, morou na rua, trabalhou como eletricista, foi pra Minas, correu atrás. Alguém, ele foi um misto de talento com sorte, né? Alguém olhou pro trabalho dele e falou, não, cara, vem cá, vem trabalhar comigo. Por um acaso, eu também sou sócio de uma galeria, eu quero você trabalhando lá. A estrela brilhou pra ele, né? No final da década de 1950, o Bouguice tirou a sorte grande. Ele foi convidado pra participar do programa O Céu é o Limite, da TV Tupi, que era a grande rede de TV daquela época, né? E ele foi responder algumas perguntas sobre quem? Sobre Vincent Van Gogh. Além do gosto pela arte, o motivo que a TV Tupi convidou ele pra esse programa é que ele deixou a barba crescer. E ele ficou muito parecido com o ator Kirk Douglas, num filme que ele tinha feito em 1956. Então, ele conseguiu ganhar esse concurso de perguntas sobre Van Gogh. Ele ganhou uma grana boa. Com essa grana, ele conseguiu comprar um carro e conseguiu comprar um apartamento em Copacabana. Um apartamento que ele morou a vida inteira, que foi justamente esse que pegou fogo alguns anos atrás, né? Que parte do acervo dele se perdeu. Uma obra de cavalcante, a samba e a floresta tropical. Se perderam nesse episódio. Enfim, ele comprou um carro e um apartamento em Copacabana pra você ver o tamanho da grana que ele ganhou nesse concurso. E com o dinheiro que sobrou, ele comprou algumas obras de arte. Uma de Milton da Costa e outra de Arpad Zenes, se não me engano. Não sei se é assim que se pronuncia. Entre outros quadros. Essa senhora, a senhora Genevieve Boguice, de 83 anos, foi vítima do golpe milionário no Rio de Janeiro, em que a própria filha, Sabine Boguice, fazia parte. No esquema, foram levadas obras de artes valiosas, que faziam parte do acervo, deixado justamente por esse nome que eu falei agora, dessa biografia maravilhosa, Jean Boguice. A vítima foi levada pro apartamento em Ipanema, na mesma região nobre do Rio de Janeiro, onde mora Rosa Estanesco, e se apresentava como a vidente Mãe Valéria de Oxóssi. Eu já vi muitos anúncios desse no Rio de Janeiro, principalmente na Zona Sul, tem muitos cartazes. Mãe Valéria de Oxóssi. Obviamente, isso não tem nada a ver com religião de matriz africana, nem com Oxóssi. Essa mulher é uma baita de uma enganadora. Então, a senhora Genevieve ficou impressionada, porque a tal vidente sabia tudo sobre a vida dela, segredos que só ela e a filha e o marido sabiam. E sabia mesmo, porque o golpe tinha participação da filha, da própria filha da vítima, que depois a polícia descobriria isso. A Sabine teria um relacionamento amoroso justamente com a golpista. Agora, eu observei uma coisa que é muito triste de se ouvir. O grande argumento que a golpista utilizou foi que, olha, a filha da senhora vai falecer, a filha da senhora vai morrer de uma doença. E a mãe, muito supersticiosa, ainda uma pessoa de fé e com simplicidade de coração, ficou com medo de perder a filha. Então, para tentar salvar a filha de uma suposta doença, de uma suposta morte, pegou 5 milhões e depositou na conta da... Aos poucos, né? Mas depositou 5 milhões na conta da golpista. Quer dizer, olha o amor de mãe. A mãe, preocupada com a filha, foi capaz de acreditar numa pessoa que ela não conhecia e deu grana para essa pessoa para salvar a filha, mal sabendo ela que a filha estava envolvida com tudo isso. Imagina como vai ser emocionalmente os próximos anos, né? Enfim, os últimos anos da vida dessa senhora. É uma pena. A quadrilha continuou pedindo mais dinheiro, mas a senhorinha, mais a vítima, a senhora Genevieve, desconfiou e parou de depositar dinheiro. Foi aí que a filha Sabine começou a ficar agressiva. Ela ameaçava a mãe de morte, segundo a matéria do Fantástico. A mãe ficava sem comer. Era uma forma de coagir a mãe para fazer os pagamentos. Até uma faca no pescoço da mãe ela colocou. Segundo o G1, esse aqui foi o tamanho do prejuízo. Um roubo de 16 quadros somando 709 milhões. Um roubo de joias de 6 milhões. Pagamento pelos trabalhos espirituais de 5 milhões. E transferência sob ameaça de 4 milhões. Depois de um ano e meio em cárcere privado, a senhora Genevieve conseguiu fugir de casa e pediu ajuda de uns amigos. Na última quarta-feira, dia 10, a polícia foi cumprir mandado de prisão na casa da Rosa, do filho dela e da Sabine. A Rosa Estanesco, até uma cena hilária no meio disso tudo, ela tentou fugir pela janela, mas não conseguiu. O filho dela cortou a tela de proteção, ela ficou grudada lá. Vou mostrar para vocês. E você quer saber mais? A Sabine ainda colocou a mãe 4 vezes na justiça, gente. 4 vezes na justiça, pela partilha dos bens. Em uma das ações, ela dizia que queria ter acesso a um dos imóveis da Zona Sul, porque a mãe teria deixado ela morando numa casa em Itaipava. Para quem não conhece Itaipava, é um bairro maravilhoso de Petrópolis, de altíssima classe em Petrópolis, com casas caras. Ela disse que estava se sentindo muito isolada. A mãe tinha isolado ela lá em Itaipava, e ela precisava e queria ter acesso a um dos apartamentos da família na Zona Sul. A justiça negou. E quer saber mais? Depois de uma outra ação, a Sabine pediu gratuidade das custas processuais, mas também teve esse pedido negado sobre a justificativa de que possuía bens. Já sabe que tem muita gente com muita grana que reclama de benefício social para pobre, mas no primeiro momento, na primeira oportunidade que tem de pedir gratuidade de justiça, perde, né? Hoje a galeria de hamburguesa em Ipanema está abandonada, as contas e correspondências se acumulam, e a dona Genevieve diz no Fantástico que a filha foi criada com todo amor, com todo carinho, e agora se tornou a sua pior inimiga. É uma maneira horrorosa de passar os últimos anos de vida, é uma maneira horrível de lembrar de um nome tão importante para as artes no Brasil como é o nome do Jean Boguice. É muito triste ver a biografia do Jean Boguice e da esposa Genevieve ser manchada agora com um episódio tão horroroso, um episódio tão triste, de um filho, de uma filha, tentando enganar, ou enganando, roubando, usando as emoções da própria mãe ter esse episódio muito triste, muito horroroso na sua história. Essa foi a história da Sabine Boguice. Vamos ver como vai se desenrolar, como serão os próximos episódios dessa história toda. Até um próximo vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Até uma próxima história.